Olá, meninas e meninos! Boa tarde! Hoje estou voltando, passei uns dias sem gravar, mas hoje estou voltando com o passo a passo desse lindo laço. Está no bico de pato. Esse laço não é criação minha, né? Eu vi esse laço aqui no canal da Sueli 3 Maria, certo? E também pelo que ela me disse, pelo que ela me disse, ó gente, pelo que ela falou também, esse laço aqui não é criação dela, é criação de uma inscrita no canal dela, que mandou a foto para ela e ela, né, desenvolveu aqui o laço. Então, eu vou estar trazendo o passo a passo desse laço hoje. Esse laço, gente, ele é o laço Amora. O de cima é o laço Alícia, certo? E para a gente fazer esse laço, a gente vai precisar de fita, certo? E a gente vai precisar dessas fitas aqui. Não necessariamente tem que ser essa aqui. Essa aqui é uma fita de lurex, mas não necessariamente tem que ser essa, certo? Aí, a gente vai precisar da seguinte medida. O laço de fora é o laço Amora. No laço Amora, a gente precisa daquela medida básica, né, que é o tamanho básico do Amora, que são 32 cm, certo? Eu vou precisar de quatro pedaços com 32 cm. Então, eu já tenho aqui duas partes aqui. Eu já fiz uma parte do Amora, certo? Vou estar fazendo a outra aqui com vocês. Eu já fiz uma parte também do laço de pé Alícia, ó. Ele é assim, né? Já fiz aqui também uma parte. Então, a gente vai precisar de dois pedaços de 14 cm. Dois pedaços. aliás, quatro pedaços, certo? São dois para cada lado. Dois pedaços. E dois pedaços com 11 cm. Dois pedaços com 11 cm. Da fitinha número dois. A gente vai precisar de dois pedaços com 16 cm. Dois pedaços da mesma fita número dois. Com 17 cm, certo? Dois com 16 cm. E dois com 17 cm. O bico de pato que eu vou estar usando para o laço, para esse tamanho de laço, é o de seis e meio. Seis e meio já tá encapado. Um apliquezinho da sua preferência. No caso, eu vou estar usando essa bonequinha. E a gente precisa de linha, agulha, de cola quente, do que mais que a gente precisa, de alfinete. E vamos para o passo a passo. A fita é a número nove. Gente, a minha mesa tá me abalançando aqui, mas vocês me perdoem, tá? Eu tô... Eu me mudei. Tô tudo... Tá tudo diferente aqui. Então, vamos começar aqui. É, vou... A minha fita azul, ela é um pouquinho mais estreita do que a vermelha. Pouquíssima coisa. Ah, e a gente também precisa de uma base. Eu já fiz a minha base, certo? Essa base aqui, eu fiz ela no gabarito de 11 cm. Eu usei 50... Eu usei dois pedaços de 50 cm, porque eu fiz ela dupla. Eu fiz minha base dupla, explico. Porque a minha fita é bem molezinha. E ela ia ficar meio mole com o laço em cima. Por isso, eu dei... Eu fiz dupla, pra que ela ficasse uma base bem sustentável. Mas, depende da sua fita. Aí, você faz só com uma. Eu gosto sempre de trabalhar com duas fitas. Vendo? A minha fita vermelha, ela é um pouco mais larga. Só isso que muda aqui. Esse aqui é o amoro. Eu vou botar o lado azul para fora. Vou mais ou menos aqui, ó. Imaginando aqui o meu meio, eu já tenho uma noção. Então, se você não tiver, você vai medir o seu meio, ó. O meu meio vai ser aqui. Se você não souber onde é que tá o seu meio, você faz assim. Gente, o meu zofinete não tá com conta. O que é isso? Você pega e faz isso, ó. Pra você saber se tá no meio, ó. Tá vendo? Aí, aqui, eu só jogo aqui por dentro, ó. Jogo aqui por dentro. E passa pra cá. Você regula aqui, mesmo no meinho, ó. Bota um alfinetezinho aqui pra... Aliás, bota um biquinho de pato. Se quiser botar dois, você bota. Se não, bota, deixa só um que ele já fica aqui pra você só alinhavar. Aí, o alinhavo é aquele mesmo que você já sabe. Quatro ondinhas. Dois. Eu quero o laço de... Essa parte aqui, eu quero por cima. Então, eu vou jogar ela pra cá. Passei a parte que eu tinha marcado, eu passei pra cima, certo? Só isso que eu fiz. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu... Eu gosto de deixar os pontos bem juntinhos. É... Bem igualzinho. Eu dei um menor do que o outro. Aí, quando você chegar lá no final, não vai dar o mesmo tempo, o mesmo espaço. Então, é interessante que a gente consiga dar os pontos da mesma largura. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E aí, desce e sobe. Tirou o pinete. Tá vendo? Ele fica as ondinhas bem, já aqui só, pra você só puxar e arrematar. Olha, como ele já sai... Ele já sai todo arrumadinho. E aí, as duas partes estão aqui. Vou ligar o ventilador que tá muito bem. Desculpa, gente, fui ligar o ventilador, porque o clima aqui tá quente, viu? Pronto. Deixa eu ver se a minha cola já tá seca, já tá quente. Aí, eu já... Cola aqui, ó. Ó, tá tudo bem juntinho aqui. É só cortar a pontinha na linha branca que tá aparecendo aqui. Certo? Pronto, laço. Agora, a gente vai pra... Pro laço alícia, né? Que é o laço que eu realmente vou ensinar como é que faz. Porque como o laço amora, todo mundo já sabe fazer, né? É o seguinte. Vou... Juntar aqui as pontinhas, ó. Vou selar. Vou selar elas juntas aqui. Certo? Ó, você selar aqui, que ela fica toda juntinha aqui. Aí, você faz uma marcaçãozinha aqui no meio, ó. Pra você saber onde é que você vai centralizar, ó. Marcadinho ao meio. Pronto. Agora, eu quero essa parte aqui por dentro. Vou selar tudo. E a gente vai passar um pouquinho de cola aqui. Cola de silicone, certo? O que é bem? É só pra você fazer o círculozinho. Você marca um ao meio aqui, ó. Você faz só um piquezinho aqui, só pra marcar aqui, né? É pra marcar em cima, não. Só essa marcaçãozinha aqui. Mesmo jeito, eu vou fazer no outro. Você pode tá marcando antes de fechar. Marcadinho bem aqui, ó. E agora, eu vou fechar. Vai fazer esses dois círculoszinhos com os pedacinhos de 14 centímetros, certo? Você leva aqui o círculozinho, ó. Você fecha bem retinho. Fechou. Aí, você vem com essa marcaçãozinha e centraliza mesmo ao meio. Aí, você pega aqui, ó. O biquinho de pato e prende aqui. Vem com outro biquinho de pato aqui e prende do outro lado, aqui na pontinha. Aqui, ó. Tá a marcaçãozinha que eu fiz, certo? Aí, você vai pegar essa fita aqui. E você vai vir com ela por aqui, ó. Abriu aqui. Aí, você vai e coloca essa aqui por dentro. Ela vai sair do outro lado. Aí, você pega essa marcação com essa marcação, ó. E, ó. Marcação com marcação. Aí, você pode prender tudo aqui, ó. Certo? Entendeu tudo? Aí, agora... Você vai pegar essa fita azul. Vou colocar aqui por dentro. Vai trazer essa ponta pra cá. Você bota um pouquinho de cola mesmo aqui, ó. Pra ela não esforregar, ó. Você traz aqui para o meio, ó. Do mesmo jeito, você vai fazer com a outra fita, com a outra ponta, ó. Olha só um pinguinho de cola aqui, ó. Fazendo assim. Pega a vermelha. Passa por trás, ó. Você passa aqui. Ela vai sair do outro lado. Ó. Saiu aqui. Vou amar um pouquinho. Saiu aqui, ó. Aí, você vai vir aqui. Coloca um pinguinho de cola bem aqui, ó. Um pouquinho, gente. Só mesmo pra... Essa fita não escorregar. Aí, você coloca essa daqui nessa distância, ó. Certo? Com a outra, você faz a mesma coisa. Pinguinho. Ficando assim. Você vai pegar esse círculo aqui. Pegou esse círculo aqui, você vai centralizar o meio aqui, ó. Centralizou o meio aqui. Aí, você vai vir com essa parte aqui. Vou até botar um... Você pode até botar um... Coisinha assim, pra segurar, pra não sair do meio, certo? Aí, você vai vir aqui. Você vai colocar ela mais ou menos aqui. Ó. Bem retinho, ó. Coloca bem retinho. Você vai deixar aqui... Você vai deixar um centímetro aqui. Ó. Um centímetro. Justinho, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, você pega... Aqui, ó. Pega aqui. Soltou aqui. E prende tudo aqui, ó. Certo? Ajusta aqui. Tá todo retinho. Ficou assim. Agora, você vai alinhavar. Você alinhava por esse lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, você pega aqui, ó. Tira aqui os... Deixa eu saber se ficou igual. Ficou? Não, não ficou igual. Peraí. Deixa eu só dar a pausa aqui. Só pra eu ir... Pronto, meninas. Vem igualar, porque... Pode sair torto, não. É aqui, ó. Você corta. Cortou o excesso. Você sela. É nosso ponto. Ficaram tudo igual. E agora, ó. Você vai puxar. Tá francinho. Tenta deixar as ondas bem retinho. Ó. Vou tentar voltar aqui. Não sei se eu consigo, porque essa fita azul, ela é bem mais rígida. Mas, não dá certo. Peraí. Não sei como fazer. A fita azul, ela é mais rígida. Mas, não dá pra eu passar pegando todas. Mas, agora, eu consegui. Ó. Ficando assim. Aí, você só traz a fita para o meio, ó. Certo? Dá uma ajustadinha aqui. E vou fazer o arremate. O nome desse lacinho aqui é o laço alícia. Pronto. Afastadinha, ó. Pra ela voltar aqui pro lugar. Pronto. Ficando assim. Aí, a gente vai pegar aqui as duas faixas. E vai colar. Gostando do lacinho, por favor, já deixa aí o joinha, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Pronto. Esse laço é lindo. Gente, o amora, né? O laço amora, qualquer laço que você botar dentro do amora, já viu o resultado, né? O resultado é perfeito. Então, agora, a gente vai juntar ele aqui. Aconchegar ele aqui. Vou colocar bem retinho. E agora, a gente vem aqui. E coloca ele aqui, em cima da base. Centraliza pra ficar todo igual, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Olha nas laterais pra saber se ficou tudo igual. A base, gente, é opcional, viu? Vocês fazem a base que vocês gostarem. Mas, assim, tem várias bases aqui. Tanto aqui no meu canal, como no canal das outras meninas aí. Você pode tá dando uma olhada. Vou virar assim. Ó, minha etiqueta da Drica, a arte digital, já tá aqui, ó, pro ladinha. Agora, eu vou virar aqui e vou colocar o bico de pato. Bem centralizado. Então, eu vou vir com a fitinha. Vou botar azul. Pra combinar com a mesma cor que tá no bico de pato. Poderia ser vermelha. Ou qualquer outra cor aí que você esteja fazendo o seu laço. Eu vou virar aqui. Obrigado. Tira esse excesso assim, né? Depois, se você terminar de fazer seu laço, você faz a limpeza dele, né? Tirando os excessos. 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 Vou botar aqui, porque você bagunçou o laço, né? Vou deixar todo retinho assim, ó. Aí a gente vai botar o aplique. O aplique eu vou colocar um pedacinho de fita aqui embaixo, pra poder ter uma sustentação melhor. Se você quiser botar o velcro, você coloca. Porque as minhas coisas estão tudo encaixadas ali ainda, eu ainda vou... Um pouquinho de cola. Essa cola aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Um pedacinho de fita aqui. Em seguida, eu já coloco aqui um pouquinho de cola quente, ó. Vou centralizar o meu laço. Tá pronto o laço. Você só organiza pras fitas ficarem tudo bem retinho aqui, ó. Só ajeita, né? O laço precisa ser ajeitado. Tem que organizar pra ele ficar uma coisa mais fofa ainda, ó. Até que os dois lacinhos prontos. Obrigada por ter me assistido. Gratidão. Gratidão sempre. Então, gente, um cheiro no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ó.